Agora eu vou passar essa rua aí. Parece um treinado pra põe nesse. Como é essa ruaninha aqui? O que? Seria que alguma coisinha. Maradava, o que eu tô encostando na planta e não tá dando foto? Pronto, corta mais vários pequenos índios pra eu poder mandar por aí. E aí? 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 Tchau, tchau.